O acidente aconteceu por volta de duas e meia da madrugada. O caminhão acabou batendo primeiro nesse poste que ficou completamente destruído. Os ferros estão inclusive retorcidos. O poste só está em pé por causa dos fios da rede elétrica que fazem essa sustentação. A fachada da loja também ficou destruída. Olha essa lona que ficava na parte da frente toda rasgada. Aqui ficava uma câmera de segurança que inclusive foi levada. O proprietário aqui desse pet shop só ficou sabendo de tudo porque um outro lojista ligou para ele. Faltou um pouco de consideração da empresa, entrar em contato conosco para a gente estar junto para ver o que poder fazer. Aí foi recolhido o caminhão, a polícia esteve no local, mas tudo ficou entre eles. Segundo o gerente da loja, o prejuízo deve passar de 40 mil reais. É porque tem a estrutura, tem que mexer no tudo, né? Por causa do impacto no poste, outros lojistas da região ficaram sem energia elétrica. A dona Aparecida teve que recorrer à velha Lamparina para não perder as vendas. Fechar o comércio aqui não pode, não vai produzir nada, mas pelo menos a gente atende a parte comercial, que é a das vendas. Nessa outra loja, as vacinas que ficavam dentro da câmara fria tiveram que ser colocadas em caixas de isopor com gelo. A temperatura aqui da câmara fria é de 2,5 a 5 graus, não pode ser a mais disso. Então a gente tem que correr, de madrugada a gente correu, colocou no gelo, tudo certinho, entendeu? Porque a vacina é uma coisa muito séria e é muita vacina, a gente não pode ter esse prejuízo. A água que vazou da câmara fria ficou espalhada na loja e causou mais dor de cabeça. Transforma total, computador, até agora eu não vendi quase nada, porque nós não temos, aqui são mais 2 mil itens. A gente não sabe o preço, para fazer venda é tudo computador. Novo lei com três horas acaba, entendeu? Então a situação nossa aqui é triste. Por segurança, o fornecimento de energia na região foi interrompido e segundo a Equatorial, dez clientes foram impactados. Equipes da concessionária foram para o local para fazer a substituição do poste e reestabelecer a energia. Parte da pista na Avenida Castelo Branco teve que ser interditada para que os reparos fossem concluídos. O trânsito ficou lento.